Fala pessoal, tudo bem? Mr. Bruno por aqui, olá, 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 aqui de lado, aqui né? Tudo bem com vocês aí? Tudo 100%? Ó, é o seguinte, galera durante a live tá sempre pedindo, falando assim Mr. tem como gravar alguns vídeos quando você for manobrar bitrem, principalmente, pra gente aprender? Geral, não é que eu vou fazer aqui é o certo pra vocês fazerem ou dentro do jogo ou na vida real, muito menos na vida real. É o jeito que eu manobro, tá bom? E eu cheguei aqui nessa empresa aqui, eu achei bem interessante ela, porque ela tem uma dificuldade pra entrar dentro da empresa e também a dificuldade pra estacionar o bitrem, ó. Não dá pra ver aqui, deixa eu colocar na câmera de fora. Nós vamos estacionar ali, tá vendo, ó? Na toca 7, tá vendo? É ali que nós vamos estacionar, ó. Só que pra chegar aqui ainda tem um desafio da entrada lá da empresa, tá bom? Então vamos lá, convido vocês aí, sejam todos muito bem-vindos. Lembrando que eu tô em live todos os dias, a partir das 8 horas da noite, ou aqui no YouTube, ou lá na Twitch. Se eu não tiver ao vivo aqui no YouTube, pode dar uma passadinha lá na Twitch, que a gente tá por lá, tá bom? Então vamos lá, vamos fazer essa entrega aqui. Eu tô em mais uma cidade da Iberia aqui. Aqui é a cidade chamada Corunha. Corunha. E a empresa aqui é a Exomar. Cidadezinha aqui muito legal, muito interessante. Isso aí é muito legal aqui, essa cidade. Tem um transportador logístico bem... Bem massivo, bem legal. Como eu tô com o bitrem, eu abro um pouquinho mais as curvas. A gente não agarrar em nenhum poste aí, nem derrubar nenhuma placa, né? Bom, a Exomar é aqui, ó. E aí a gente tem uma curvinha pra fazer ali, ó. Tá vendo onde é que tá aquelas lixeiras ali? Nós vamos ter que subir ali. Eu tenho das lixeiras até naquela plaquinha lá, ó. Das lixeiras até na plaquinha, pra balizar e sair por ali. Então, pra entrar ali, pessoal, eu vou ter que fazer uma manobra também. Porque não tem como entrar na contramão. Mas bem que dá pra entrar nessa segunda cancela aqui, ó. Apesar que essa cancela aqui tá sinalizada pra entrar pra esquerda. Mas como a gente tá de bitrem, então vamos lá entrar nela e a gente consegue abrir pra gente... Então, precisar fazer a manobra ali, né? Eu tava pensando em jogar lá no fundo, jogar de ré e depois subir reto ali. Vamos ver se vai abrir, né? Abriu. Então, vamos lá. Daqui pra frente agora é só emoção, hein? Bem-vindo a todos aí. Eu normalmente, quando eu vou entrar numa via como essa aqui, ó. Eu deixo passar o meu retrovisor ali, tá vendo, ó. Passou o meu retrovisor da visão. Eu sei que é o ponto certo de eu puxar já pra direita aqui, ó. Pra eu não ficar... Garrado ali, tá vendo, ó. Sempre observando também, ó. O peito do baú aqui, ó. Tá vendo o peito do baú aqui, ó. Esse peito do baú pode pegar nessa placa aqui, ó. Se você não fizer a curva perfeitamente. Ó lá, passou a conta, tá vendo? A gente tá observando lá atrás pra ver se tá tudo ok. Passou super de boa. O som que eu tô usando é do Rafa Sounds. É... link na descrição. O Scania é do próprio jogo, tá ok? E o B-Train também, do próprio jogo. Não posso atender. Tô dirigindo. Aqui eu tenho um... Um poste aqui, tá vendo? E eu tenho a vaga que está ali, ó. Então eu vou jogar aqui pra dentro do pátio. E vou jogar lá naquela guaritazinha, ó. O máximo possível aqui pra dentro da vaga, ó. E vou jogar lá dentro da guarita. Uma das coisas bem interessantes de manobrar um B-Train. Todos os grandes mentores de manobras de B-Train, né. Kiko Ponesi, Jair lá do diário de um bordo de caminhoneiro. É sempre você fazer isso aqui. Eu vou colocar na câmera dois só pra vocês entenderem. Começar a manobra com o máximo do caminhão centralizado, né. Alinhado às três composições. Nós temos três composições num B-Train. Nós temos o cavalinho. Nós temos o primeiro trailer. E o segundo trailer. Como que você vê que é um B-Train? Um B-Train é quando tá do jeito que tá ali, ó. A primeira composição lá na frente do baú. Ela termina em eixos. E em cima dos eixos tem uma quinta roda. Que é aquele U, né. Aquele U que tá ali. Você vai vir com a carreta de trás que tem um pino rei. E vai encaixar ali naquele U. Tá? E vai travar ali. E vai formar aí o B-Train. Então, B-Train são dois trailers conectados a uma quinta roda que vai direto no primeiro trailer. Se não tivesse no primeiro trailer, tivesse separado num Dolly, por exemplo. Um Dolly de um, dois ou três eixos. Aí é chamado de Rodotrain. Quando a primeira composição termina, vem um cambão, que é um ferro. E que vai ligar ao trailer sem Dolly. É uma composição dupla. Tá ok? Então, vamos lá. Vamos pra manobra. Bom, na manobra de B-Train, eu costumo falar que é o seguinte. Se eu fizer isso aqui, ó. Tá vendo, ó. Um zoom aqui, ó. É como se eu estivesse levantando daqui do meu banco. E indo lá no banco do carona. Pra eu ver mais perto lá o retrovisor. Uma coisa típica aí dos caminhoneiros. Pra olhar quando não tá sendo instruído por alguém lá atrás. Tá bom? Bom, aqui do lado também. O famoso cabeção pra fora. Isso também é muito comum também entre os caminhoneiros. Tá ok? Então, quando eu vou fazer uma manobra. Que eu preciso levar a traseira do meu caminhão. A traseira do último trailer lá. Para o lado do motorista. Nós vamos jogar de jeito que vai sumir a minha visão da traseira lá atrás. E eu vou esquecer um pouco o trailer do meio. Eu tenho que focar no meu cavalinho e no trailer lá de trás. Então, se eu preciso movimentar o trailer lá de trás. Mas, para o lado do motorista, eu vou sumir a minha visão. Eu vou sumir a visão girando o volante pra esquerda aqui, ó. Ó. E uma dica importante, né? Sempre ir até a metade. Tá vendo a quina do meu cavalinho? Eu vou até a metade do peito do baú. Tá vendo? Quando eu vejo as mangueiras aqui. Eu já vou voltando, ó. Pra não perder o trailer do L. Volta. Vou alinhar. E vou ver se está fazendo de fato o que eu preciso. Levar a traseira da última composição pra dentro da vaga. Tá vendo que o caminhão já está encaminhando pra lá? Lá eu tenho dois obstáculos. Eu tenho o trailer da Ex-Omar do lado de cá. E eu tenho aquele guard-rei e a parede do lado de lá. Lembrando que lá também é uma rampa, né? Lá é uma rampazinha. Tá vendo, ó? Então vamos lá de novo, ó. Jogo. Sumindo a minha visão. E voltando pra cá de novo. E vou vendo lá como é que está indo a manobra, ó. Sempre de olho. E sempre tentando imaginar uma linha imaginária ali do último pneu lá. Versus a marcação lá. Aonde está aquela partezinha branca lá. Tá vendo, ó? Então vamos lá. Agora eu vou tentar ir mais reto aqui. Agora eu já posso ir tirando um pouco, ó. Pra entrar mais reto lá pra dentro, ó. Sempre, né, pessoal? Você vira, ó. Vai até a metade do peito do baú e volta. Nunca deixa lá. Se você deixar lá, você vai se perder na manobra. Então o que eu estou precisando aqui agora? Eu já estou vendo que ele já está indo reto pra lá. Então eu vou sempre jogar o cavalinho agora pro lado de cá. Eu vou ter a visão total de tudo que eu estou fazendo. Então eu vou girar o volante, ó. Pro meu lado direito. Ó. E eu vou endireitando o caminhão lá, ó. Eu imaginei aqui que já foi até a metade. E eu desfaço de novo. Ó. E alinho de novo. Freou. Estou vendo que ele está indo certinho. Eu estou indo no caminho certo. O que eu estou precisando agora? Alinhar o último trailer ao segundo, ao cavalinho. Então eu preciso, na verdade, colocar reto essas três composições. Porque ele já está dentro da vaga. Se não houver nenhum erro aqui, eu já estou dentro da vaga. Ó. De novo. Joga pro lado direito. Do seu setup. E joga pro lado esquerdo. E para. E olha. Quando você já está com a manha total, você não faz essas paradas que eu estou fazendo. Você já faz direto. Você não precisa dessas paradas mais. Tá bom? Então eu estou tentando endireitar. Estou tentando alinhar aqui, na verdade, as três composições agora. Para tentar entrar reto na vaga, ó. Vou até a metade do peito do baú. E volto. Tá vendo? Estou sempre indo nessa dinâmica, ó. Quando você já está com prática, você já vai fazer da forma que eu vou fazer aqui agora, ó. Sem as paradas, ó. Vem até o centro. Volta de novo. Para alinhar lá de novo, ó. Vai até o meio. Nada de dar L na composição. Tá ok? E volta de novo. Viu que a traseira lá atrás já está saindo da vaga como ela está fazendo? Nós vamos alinhar aqui agora. Ó. Vamos alinhar. O cavalinho com o trailer lá de trás. Lembre-se. O trailer do meio, nesse exato momento, ele não serve de nada. Nada, nada, nada. O que nós vamos fazer aqui agora? Vamos observar do lado de cá para ver se tem algum obstáculo. Se não tem, nós vamos puxar aqui. Para a gente ter mais área de manobra aqui, ó. Vou puxar. E vou endireitar. Ó. Eu vi lá a ponta lá agora, ó. Pronto. Cabeção para fora de novo. Antes, olha se tem obstáculo do lado de cá. Não tem? Cabeção lá para fora, então. Cabeção para fora. Agora vamos colocar o vitreiro em algum lugar já, ó. Se caso você precisar jogar ele um pouquinho para o lado do motorista, você dá essa quebradinha aqui, ó. Ó. E volta. Não deixa muito não, para você não sair da vaga. O estacionamento de bitrem, ele é muito importante você sempre andar muito devagar. É uma manobra muito minuciosa. Um errinho aqui de cálculo, você já perde a manobra. E aí você vai ter que sair da manobra e refazê-la todinha. Porque uma manobra como uma manobra de bitrem, é muito difícil você pegar a manobra, errar a manobra, puxar ali na frente e recomeçar ali da frente. Normalmente, você puxa bem na frente, bem lá na frente mesmo, para você reiniciar tudo do zero. Você começa a manobra toda do zero. Então vai sempre devagarinho, vai sempre na maciota. Viu que já está lá dentro. Vai controlando o bico lá do trailer, lá atrás, ó lá, está vendo? Estou controlando o bico lá atrás. Estou esquecendo do trailer aqui do meio, ó. Eu vou controlando o bico lá atrás, ó. Sempre controlando o bico lá atrás, ó. Puxou para o lado de cá de novo. Agora a gente já vai começar a alinhar, porque já está chegando lá no final da manobra, ó. Então eu vou puxar para cá, vou deixar ele alinhar. Na hora que ele vai alinhando, eu já vou acertando aqui, ó. Ó, continuo puxando para cá para alinhar. Já estou praticamente dentro da manobra, está vendo, ó. Vou só puxar mais um pouquinho para alinhar mais um pouquinho. E lá vamos nós, ó. Sempre deixando ele alinhadinho, porque a qualquer momento ele pode... Ah, ele já ficou verde. Só vou alinhar agora as três composições. Alinhou. Você pode parar. Parou. Freio estacionário. Sempre, né. Confere se o caminhão está no ponto morto. Desliga as luzes. Desliga o caminhão. Bora lá fora, para a gente ver como é que foi a manobra. Será que deu certo? É o que nós vamos ver agora, ó. Vamos lá. Vamos de câmera zero aqui, dar uma conferida lá atrás, ó. Ó. Bem alinhadinho aqui. Está show. Show de bola. E aqui atrás também estamos dentro aqui da doca. Certinho, ó. Estamos certinho aqui na doca, ó. Show zaço de bola. Então, estamos estacionados. Estamos em posição de... Correr para o braço, ó. Show zaço de bola. É isso aí, ó. Acabou a manobra. Uma manobra que não é fácil, né. A gente tem que entender que ela não é uma manobra fácil. Principalmente para quem não sabe manobrar. Aí se torna muito difícil. Deixa eu tirar mais uma print aqui. É uma manobra que não é fácil. Para quem não sabe dirigir, para quem não tem a noção do que é um caminhão. Você joga para um lado, ele vai para o outro. Essas coisas todas se tornam mais difíceis ainda, tá? Então, é assim que eu faço a manobra do lado de cá. Eu aprendi quando o jogo atualizou para a função dos bitrens e rodotrens. Eu entrei em contato no PV do Kiko Bonese e no PV do Jair, lá do diário de bordo de um caminhoneiro. E eles me passaram essas dicas. O rodotren é um pouco mais complicado. É muito mais para frente, para trás, para frente, para trás, para frente, para trás do que isso aqui. Aqui, na verdade, a gente nem precisou puxar muito para frente. A gente fez uma puxada para frente e depois terminamos. Tá bom? O rodotren vai ser um pouquinho mais complicado. Show? Depois nós vamos fazer também essa manobra lá na Tramere, né? Porque é aquela entradinha bem apertadinha. E vocês vão acompanhar também. Beleza? Deixe seu like, comente aí, se inscreva aqui no canal. E lógico, né? Compartilhe com seus amigos aí. E coloque um comentário aí para eu saber que você está ativando aqui também esse vídeo. Até mais. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.